1, 2, 3, 4 Aqui galera, misturando a cola Quanto mais misturado melhor, segundo a receita ali E o que me ensinaram, meu amigo Fernando Pessoal que me deu o toque Quanto mais molinho melhor Ok Já já, vou estar aplicando lá Quanto mais molinho melhor Aí galera, estou aqui Fazendo passador caseiro Certo Estou usando aqui Aço galvanizado E vou usar Cola e pox Certo Faraldito Ou seja, aqui a marca Não estou pagando nada para isso Mas está aqui Dessa daqui Eu vou usar Eu fiz aqui Para uma peça Usando uma seringa Agora vou fazer a próxima Com esse caninho aqui Nessa bitola Caninho de meia Ok Já já Eu mostro como é para o corpo Um abraço Ó galera Vou fazer aqui o passador Mostrando como fiz o passador Os passadores Vou cortar 20 centímetros Do arame 18 Galvanizado Certo Aqui Um cano de meia Ok Como é que eu estou fazendo Bem artesanal mesmo Ó Botei uma vez Botei duas vezes Juntou Fica assim Agora o pulo do gato Você vem no arame Pega aqui no meio Da circunferência Que fez E dobra O outro oposto No meio da circunferência E dobra Está aqui Está feito o passador Certo? Certo Isso aqui É o apoio que vai O apoio que vai Fica nisso Ok Foi assim que eu fiz Se eu quiser uma bitola menor Estou usando uma seringa Se eu quiser uma maior Vou pulcando de um quarto De cinquenta Enfim É assim que eu vou fazer Foi assim que eu fiz De mandar carro Certo? Vou deixar oito horas De cura agora Valeu Eu fiz esses pedaços Do vídeo Só para mostrar Como é que foi Que eu fiz No passador Um abraço a todos Aqui galera Como ficou O lugar Arame dezoito Linha Multi Vinte e cinco Que eu tinha aí Agora eu vou botar A resina Vamos ver se dá certo Ficou aqui Firme Firme Não foi tão Foi trabalhoso Só para rodar A linha Mas vamos depois Ver se é funcional Valeu Vou botar A resina agora Aplicar aqui galera Tomara que dá Para ver Para vocês Verem O meu sistema De rodar Aqui Tchau 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 Se inscreva no canal Bem artesanal, bem caseiro É a primeira vez O negócio é que pra mim hoje Eu quero que funcione só de prenda Mas na próxima vez eu vou fazer pra ficar mais caprichado Mais bem acabado, enfim Aqui é a primeira experiência Esse pouco que eu fiz agora Foi suficiente pra um passador Eu vou fazer mais que um Vamos lá E assim vai galera Já já quando eu terminar Depois que secar eu mostro a história pra vocês Canal Geo Pesca Natal É a gente aí adaptando Arame Com linha Multifilamento Pra fazer os passadores numa vara de 3 metros Valeu Aí galera Arranjei agora O pincel O pincel Já vê se fica melhor Ah, bem melhor de aplicar Espalha mais rápido Mas claro que o pincel Acho que vai precisar pra mais nada Espalha bem melhor Bem melhor meu Sem dúvida E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Depois eu mostro o resultado seco Valeu Canal Geo Pesca Natal Faça você mesmo Aí galera Devidamente Na resina Na cola epóxi Vamos esperar secar Não ficou 100% Porque A gente tem que ver aí Que eu estou usando cadeira para girar Mas fazendo com Eu estou aqui há mais ou menos Uma hora lutando com isso aqui tudo Fazendo com mais paciência Durante uma hora e meia, duas horas Fica bem melhor, tenho certeza Agora o tempo de cura são oito horas E eu já vou usar amanhã Já vou testar amanhã Se Deus quiser Me permitir Um abraço a todos vocês do grupo Pesquei, registrei Valeu Fernandão Valeu galera aí que deu as dicas Todo mundo Eu não vou lembrar os nomes Mas está aqui Aí o que eu fiz de frente Que a gente não tinha nem conversado Foi os passadores com O arame galvanizado O arame galvanizado 18 Um abraço Fique com Deus Então galera Então galera Acabei de terminar aí né Aqui ó Aqui no grau Oito horas de cura Agora oito horas de cura E amanhã vou testar Se Deus quiser Faça você mesmo Faça você mesmo Arame 18 galvanizado Cola Cola Epox Uma cola que seja qualquer marca Epox Que são essas aqui Um pincel Alicate E um bocado de paciência Se pescar tem que registrar E se consertar também Valeu Um abraço Canal Geo Pesca Natal Valeu meu pessoal Um abraço a todos vocês